Resumo do Melody É só sucesso papai Mais um CD que é sucesso na marca Resumo do Melody Luiz, o poderoso chefão Essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te panta Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se mover, se mover, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica a risco de vocês, sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se mover, se mover, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te panta Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se mover, se mover, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica a risco de vocês, sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se mover, se mover, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se mover, se mover, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, vá fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se mover, se mover, tua bunda balança Se passou lá na balança Amor, 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 amor. 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 Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Luiz o Poderoso, certo? A CIDADE NO BRASIL Luiz o Poderoso, certo? A CIDADE NO BRASIL Luiz o Poderoso, certo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luiz o Poderoso, certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Luiz o poderoso chefão Eu vou botar o grilo dessa pepeca Eu vou botar o grilo dessa pepeca Vou botar o grilo dessa pepeca Eu vou botar o grilo dessa pepeca Obo tá, obo tá, obo tá, obo tá Obo, somos, 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 somos Luiz, o poderoso chefe Eu vou botar o grilo dessa pepeca 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 A chota é poque, poque, barulho de vô Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Eu vou botar o grilo dessa pepeca Eu vou botar o grilo dessa pepeca Eu vou botar o grilo dessa pepeca Agora eu vou sofrer Eu vou botar pra todos Tem que aparecer Tem que aparecer Tem que aparecer Tem que aparecer Luiz, o poderoso chefão Muitas pais não me aceitem pra casar Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Teus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, me casar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje eu sou o amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou balbar Adeus, curta tua vida, eu vou te indicar Agora eu vou sofrer, eu vou gritar pra todos Tem que avaliar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Tô convidado, viu? Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Já fiz o que tenho assim Luiz, um poderoso chefão Baby, eu me ajudo que eu estou ocupado Estou me dando com o mal Eu decidi que esta noite é só sala Antônio, meu tomou-me, contei o mitial Eu ando despertando A louca, para reconhecer uma louca Baby, eu quero Eu amo o pé, lá, lá, lá Eu falo, eu salgo com a minha baby Eu ando despertando A louca, para reconhecer uma louca Baby, já é louca Baby, eu vou Eu estou ocupado Itstigme, vestido Baby, eu quero Ele pede a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, roubo em boa instituição Monhaquinha de cima, furando no papão Tem nada de ver o que quebrou com o coração Ele pede a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, roubo em boa instituição Luiz, o poderoso chefe Ora cheguei no porrazinho, avistei essa danada Com a blusa bem curtinha e a calça bem colada Por onde ela passava, chamava atenção Sua unha de fibra segurando o copão Unhaquinha de fibra segurando o copão Tem nada de ver o que quebrou teu coração Ele pede a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, roubo em boa instituição Unhaquinha de fibra segurando o copão Tem nada de ver o que quebrou teu coração Ele pede a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, roubo em boa instituição Unhaquinha de fibra segurando o copão Tem nada de ver o que quebrou teu coração Ele pede a postura porque eu tenho bucetão Na rua ele é bandido, roubo em boa instituição Luiz, o poderoso chefe Luiz, o poderoso chefe Você adorou um pancadão Que trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão E sempre adorou um tocadão Que trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem cara Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem cara Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar Essa batidinha é maneira Luiz, o poderoso chefe Sempre adorou um pancadão Que trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão E sempre adorou um tocadão Que trouxe na base, senta que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem cara Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem cara Muita balança e você não consegue mais parar O Nato já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem cara Muita balança e você não consegue mais parar Muita balança e você não consegue controlar Luiz, um poderoso chefe Costurado, bigode fino, só pra capa de duzentos Costurado, bigode fino, só pra capa de duzentos Quando ele pega, puxa meu cabelo, vai tacar na puta e joga lá dentro Ai, caralho Bota dez pra você Costurado, bigode fino, só pra capa de duzentos Costurado, bigode fino, só pra capa de duzentos Quando ele pega, puxa meu cabelo, vai tacar na puta e joga lá dentro Ai, caralho Bota dez pra você Cabelinho, meu marrento Esse é meu, esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Pelo geniço, meu marrento Esse é meu, esse é meu marrento Ai, caralho Bota dez pra você Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Ai, caralho Bota dez pra você Lua, 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 L Costurado, bigode fino, só pra capa de duzentos Quando ele pega o bichinho, meu cabelo da tata na ponta e joga na tenta Ai caralho Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Ai caralho Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Ai caralho Luiz, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefe Luiz, um poderoso chefe Eu vou depois sem amor, nem pra cá sem sentimentos Que o prazer é certo, siga maconsolamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Você se joga pra cima da trá Serbia É só uma botada na novinha, uma botada Éstaland do time que chega No pique do 20 você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta No pique do 20, você se joga pra cima da tropa, é disso que tu gosta Defensíde fuzil e pistil No pique do vinte você se joga pra cima da tropa é disso que tu gosta Depende de fudipe, esquema Fudipe, esquema Fudipe, esquema Fudipe, esquema Fudipe, esquema Fudipe, esquema Fudipe Luiz ou poderoso chefão Luiz ou poderoso chefão Sabe quem é essa tropa passando na sua frente? Olha o cordão e o tamanho do pigente Esse é o professor, o seu soldado e seu gerento Propa do vôr em sua comissão de fé Ela olha impressionada, cheia de tesou na mente Sabe que a prima é forte, a tropa é pra frente Propa do vôr em sua comissão de fé 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 T65 Vou sentando na pica, vou quicando na pica Vasco alinhado pro feijá matéria porcaria Vã fait walking a tono Vã... O que é bom ano na dor, o que é bom ano na dor Escalinado não seja a matéria putarinha Luiz, o poderoso chefão Sobe dessa tropa passando na sua frente Olha o cordão e o tamanho do pigente Esse é o professor, o seu soldado e seu gereto Propa do morro e sua comissão de oferta Esse é o professor, o seu soldado e seu gereto Propa do morro e sua comissão de oferta Ela olha e destornada, cheia de tesão na mente Sabe que a firme é forte, a tropa é pra frente Propa do morro e sua comissão de oferta Propa do morro e sua comissão de oferta Propa do morro e sua comissão de oferta Vou sentando na pica, vou quitando na pica Escalinhado pro feijar matéria putarinha Vou sentando na pica, vou quitando na pica Revolando na pica, vou quitando na pica Escalinhado pro feijar matéria putarinha Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Tem tempo, tem tempo chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo toma, agatar e um fumezinho Ontem, tem gostoso pra fazer o Joaquim Ontem, tem gostoso pra fazer o Joaquim Na perda tá calento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Tem gostoso pra fazer o Joaquim Ontem, tem gostoso pra fazer o Joaquim Na perda tá calento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Não esquerda, eu badei, tô levanta Capicacho não quis sair Bandei você levanta da piraca não quer sair Seilar, não vou assumir Seilar, não vou assumir Seilar, não vou assumir Vou sumir, vou sumir, vou sumir Se militar, não vou assumir Se elemental, não vou assumir Seilar, não vou assumir Vou sumir, vou sumir, vou sumir Que gostoso pra fazer o Joaquim Tanto que gostoso pra fazer o Joaquim Uma coisa calcadinha, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir Luiz, o poderoso chefão Tempo em chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo toma, agatar e um fumezinho Ontem tem gostoso pra fazer o joaquim Ontem tem gostoso pra fazer o joaquim Uma criança talcadinha, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Fiquei gostoso pra fazer o joaquim Uma criança talcadinha, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pode ir para levantar, Bicadão que sai Pode ir para você, levantar da piraca não gravesai Te livrar eu não vou assumir Te ajudar eu não vou assumir Vou sumir, vou sumir, vou sumir De capital eu não vou assumir De capital eu não vou assumir De capital eu não vou assumir Vou sumir, vou sumir, vou sumir Que gostoso pra fazer um joaquim Contanto que gostoso pra fazer um joaquim Uma fuma tá só dentro Depois eu deixo a gente Mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir Luiz ou poderoso chefão? Essa partidinha vai derrubar Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Deixa a bala diluir enquanto você embarca Balançando a garrafa e chacoalhando a lata Balançando a garrafa e chacoalhando a lata Ao som do vendão, a sua bunda balança Ao som do vendão, a sua bunda balança Balança, balança, lança, balança essa potra Balança, balança, balança essa potra Balança, balança, balança essa potra Lá vai fogo! Luiz o Poderoso Chefão Essa partida é maneira Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Eu virei o bruxo do bailão Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Fala comigo, meu Deus Deixa a bala diluir enquanto você embraza Deixa a bala diluir enquanto você embarca Balançando a garrafa Deixa a qual é a balada Balançando a garrafa Deixa a qual é a balada Ao som do bailão A sua bunda balança Ao som do bailão A sua bunda balança Balança, balança, balança Lois, o poderoso jantan Hoje ela me ligou O esquema tá formado Sextou com um bandido A cara do quadro É patrão, patente e alta Xerê diz pro bebê Escolhe o bandido Que tu vai ser pra primeiro O bandido gostou Essa vai matar demais Vai ter que escolher Qual eu quero ser da mais Hoje o bandido escolher Lois, o poderoso jantan Hoje o bandido escolher O bandido gostou O bandido gostou Com essa tropa tá demais Vai ter que escolher Qual eu quero ser da mais O bandido gostou Com essa tropa tá demais Vai ter que escolher Qual eu quero ser da mais O bandido gostou Hoje o bandido escolher O bandido gostou Que negócio é esse meu filho Lois Eu sou o doutor Eu sou o doutor É tanta nova coração De segunda a sexta Esporro da escola Trabalhava de comigo A solta o pipi joga e bola De segunda a sexta Esporro da escola Trabalhava de comigo A solta o pipi joga e bola Mois, o poderoso jantan Mois, o poderoso jantan Mois, o poderoso jantan Vai, vai, bubombo Vai, bubombo Vai, me, chou Pega esse, bubombo Vai, me, chou Pega esse, bubombo Vai, bubombo Be, bubombo Be, bubombo A benty, cacat, falando Vai, bubombo Luiz ou Poderoso Chefão? Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou com o tom gotinho Que bunda gigante azul que ela mexeu do mundo Faz eu de pula pulo e senta até acabar o fogo Pica com força por cima do meu garoto Pica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula pulo e senta até acabar o fogo Pica com força por cima do meu garoto Pica com força por cima do meu garoto Pica, pica com força por cima do meu garoto Põe de queba com força em mente a casa É o jacaré, é o jacaré Luiz ou Poderoso Chefão? Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrastou com o tom gotinho Que bunda gigante azul que ela mexeu do mundo Faz eu de pula pulo e senta até acabar o fogo Pica com força por cima do meu garoto Brasil Pica com força por cima do meu garoto Pica, pica, pica com força por cima do meu garoto Mas eu de pula pulo e senta até acabar o fogo Pica com força por cima do meu garoto Pica com força por cima do meu garoto Pica, pica, pica com força por cima do meu garoto Luís Bom Poderoso, Certa Vídeos Bom Poderoso, Certa Vídeos Bom Poderoso, Certa Vídeos Bom Poderoso, Certa Moisco poderoso, certo? A bruma leve das caixões que vem que tem Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas culpas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus inais E tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos segundos das cadernas Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus inais Tu vens, tu vens Tu vens Eu já escuto os teus inais Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Quantos aviolos tem os olhos, velho e pé Luiz, o poderoso chefão Quando os homens se deram inverno Outro perão Voltou nos carinhos, sentiu justando da minha mão Generalmente em cabeças, apontando no escorão A folha do meu top e o dedo da sua mão Vendo me acompanhando, desatando o cantador Me desembota no primeiro lado do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Quando os aguiolos tem os olhos, velho e pé Quando os aramentos amam até a mulher Quando os homens se deram inverno Outro perão Voltou nos carinhos, sentiu justando da minha mão Generalmente em cabeças, apontando no escorão A folha do meu top e o dedo da sua mão Querendo me acompanhando, desatando o cantador Me desembota no primeiro lado do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão Ele tem ouvido, aproveitado e me invadido Tem vez que você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no peito Só nada que sabe faz assim Vem, vem, vem Tira a sua cocida, tira a sua cocida Pra você fácil, mas pra você sim É a que fala, como você gosta Me fala, se eu falo, posso te fazer Sem hora pra acabar Segui na folha, ela se entrega de forma Razei sua calcinha, ó Viz pra ficar na sua memória Viz pra ficar na sua memória Seja certa em situação, pelo jeito que eu encosta Desce jeito, pelo jeito que eu encosta Me faz, fala que você faz Quisa te responder de novo, eu sei que você toca Desce, eu estou, está, quero uma Solamente, um brilho, eu sei que você toca Eu faço, eu faço, eu não entendi Que eu não entendi, como eu não entendi Cada agosto,- GOODEUX, na nossa ascarte Já me deu ouvido Já me deu ouvido Vá, 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 vá Vá aproveita que ninguém me pate Não me perdo Já me preouvi Aproveita que ninguém tá aqui Vem do que você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver chegar no fim Só nada que sabe fazer assim Tira-se a falsinha, dá pra tirar-se a falsinha Dá pra mostrar fácil, mas pra você sim É que fala, como você gosta Me fala, se eu quero Eu posso te fradecer, olha pra falar Segui minha fuma, ela se entrega de forma Rasguei só a caldinha, olha Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Seja só a sensação, que eu vejo que eu me encargo Desce jeito, não quero encargo Me faz falar que cê faz Quisa te fonder de mim, eu sei que você toca Eu sou meu amor Eu sou meu amor Todo mundo cantando comigo mais um Eu sou meu amor O peço do meu amor Estou me enrolando Eu sou meu amor Parecia até o preto, aquele calo montado Parecia até o preto, aquele maio não vai Entra a Cossado, força do Deus agora Na daça do Cossado, fica a Cossado fora Entra a Cossado, força do Deus agora Na daça do Cossado, fica a Cossado fora Ei! O que está? O que está no Deus agora? A Deus é o que está no Deus agora? Ei! Certo. O que está no poderoso? O que está? 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 Ou o poderoso? O que está? O que está? O que está? O que está? No ligado desses olhos sinto teu caso O poderoso? O que está? A noite acordado sonho com você E entender Eu sou ligado, e fico perturbado Sem ter o que fazer Quem tenta sair dessa botinha, não quero não, eu volto de mamãe Só quero falar de menina, pouco, 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 está sem coração Quem tenta sair dessa botinha, não quero não, eu volto de mamãe Só quero falar de menina, pouco, 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 está sem coração No outro dia a gente vê, botou um daquele do sertão E canto um chato pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Luiz, o poderoso chefão A lua quando brilha, eu falo de amor E eu ligado desse Jorge, sinto teu calor A noite acordado, sonho com você E entender, eu sou ligado E fico perturbado, sem ter o que fazer Quem tenta sair dessa botinha, não quero não, eu volto de mamãe Só quero falar de menina, pouco, 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 está sem coração A noite acordado, hoje a gente vê, botou um daquele do sertão E canto um chato pra te convencer, com esse monte de moleque Eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim É que eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo, se o fogo der no capim Meu amor eu pego fogo, se você tocar em mim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim É que eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim É que eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo, se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo, se você tocar em mim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Porque você é o fogo e eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim É que eu sou o estupim da bomba, é você quem me faz ser assim Se não quer ver o misturo da bomba, não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba e não encosta esse fogo em mim Eu sei o que está tombando em mim Eu sou a minha toma ele ako Eu sou o estupim da bomba, não compliments Eu sou o estupim da bomba, eu sou a minha tropa Eu sou o estupim da bomba, não encosta esse circulating Mas eu sou o estupim da bomba, não excita isso Eu sou o estupim da bomba Eu sou o estupim da bomba, é você o estupim do que? Obrigado.